Jesus, ponte de misericórdia que joga o tempo A Eucaristia é o maior tesouro da Igreja Católica. É o próprio sacrifício do corpo e do sangue de Jesus. É o banquete de Deus. É a presença do próprio Jesus Cristo no meio do povo de Deus. Congresso Eucarístico Nacional em Belém, 2016. Eles o reconheceram no partir do pão. Legenda por Sônia Ruberti